Música Prepare o seu coração, prepare a sua fé, dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver, coisas novas em Deus, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, entre em 2014, determinado a projetar os seus sonhos, venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados, semeie a sua fé neste ano novo, e sua vida nunca mais será a mesma, novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres, meus projetos de conquistas para 2014, 2014, ano de viver, coisas novas em Deus, traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível ao que crer, 2014, ano de viver, coisas novas em Deus, feliz 2014. Ó Deus de Israel, aqui estamos nós na tua presença, meu Deus, nós entramos com confiança para buscar a tua face, sabemos que só o Senhor é Deus, e nós estamos nas tuas mãos, nós dependemos do Senhor, só o Senhor pode fazer todas as coisas, e aceitamos o teu propósito e vontade para nós, que cada um, meu Deus, e eu digo isso, seja feita a sua vontade, que o Senhor seja conosco, e que nós possamos tomar sempre as decisões certas, dentro daquilo que projetou para nós, e o que o Senhor mais espera, é que sejamos capazes de ouvir a sua voz, e com ouvidos sensíveis, tocar a vida naquela direção, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas, nossas fraquezas que não são poucas, Deus, faça do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre o nosso corpo, alma e espírito, ó meu Deus, renova as forças de cada pessoa que aqui está, levanta com poder, faça tudo novo na vida de cada um, no corpo, na alma, no espírito, que todos possam sofrer uma renovação total, e serem totalmente fortalecidos e despertados, para seguir sempre no caminho certo, ouvindo a sua voz, se posicionando, que cada um consiga realmente tomar uma posição, meu Deus, uma postura firme, dentro daquilo que o Senhor tem nos orientado, nós te pedimos, ó Deus de Israel, nós precisamos da tua direção, nós precisamos, nós precisamos, que o Senhor nos guie, e nos ajude a caminhar, sozinhos, não vamos conseguir, nós sabemos que podemos ir até ali, mas não dá, para seguir, sempre, fazendo escolhas corretas, com sabedoria, se não tivermos o Senhor, Espírito Santo, então nós pedimos, que o Senhor nos conduza, através da tua palavra, através desta reunião, que todos possam sair, bem despertos, bem movidos, ó meu Deus, internamente, prontos, para seguir em frente, e tomar, cada vez mais, decisões corretas e sábias, eu peço que o Senhor seja conosco, nessa reunião, eu agradeço pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades que tem nos dado, eu te agradeço por tudo, Deus, e peço que o Senhor nos cubra com teu sangue, que assuma o controle do trabalho, que fale poderosamente aos corações, eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada, contra a vida de cada um de nós, contra a igreja, tudo que foi armado no mundo espiritual, toda armação no mundo espiritual, para destruir, para arruinar com tudo, para matar, para roubar, para destruir, nós repreendemos, em nome de Jesus, todos os planos diabólicos, todos os pensamentos diabólicos, todas as armadilhas, todos os projetos malignos, todo o projeto do diabo, de entulhar poços, de roubar sonhos, de estragar com aquilo que foi construído, nós destruímos, em nome de Jesus, todo o sentimento contrário, que abate, que desanima, que esmurece, que faz com que a pessoa desanime na vida, essa é a verdade, e tome o rumo errado, faça escolhas erradas, eu repreendo, em nome de Jesus, e eu peço que, nesse momento, toda a força maligna, seja desfeita, Senhor, eu quebro, praguejamentos, rituais malignos, maldições, obras diabólicas, eu destruo, em nome de Jesus, e eu peço, cobre o teu povo, com teu sangue, nos cobre com teu sangue, cobra a igreja, com teu sangue, cobra todos nós, com teu sangue, e dirija cada um, e fala aos corações, e faça tudo novo, meu Deus, que possamos sair daqui, abençoados, pra glória, do teu nome, e te agradeço, por tudo, amém, amém, e amém. estão ligadas, as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, pra 2014, eis, que farei, uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém. Abra a sua bíblia, por favor, em Jeremias 36, nós vamos ler primeiro, do 1 até o 10, depois nós vamos ler, do 21, até o 25, 27, 28, e 32, e eu vou, falando novamente, vamos lá, Jeremias 36, no quarto ano, do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, o rei de Judá, o senhor, rei de Judá, o senhor dirigiu esta palavra, a Jeremias, pegue um rolo, e escreva nele, todas as palavras, que eu lhe falei, a respeito de Israel, de Judá, de todas as outras nações, desde que comecei a falar, a você, durante o reinado de Josias, até hoje, talvez, quando o povo de Judá, talvez, souber de cada uma das desgraças, que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles, talvez, então, Jeremias chamou Baruque, filho de Inerias, para que escrevesse, no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras, que o senhor lhe havia falado, depois, Jeremias disse a Baruque, estou preso, não posso ir ao templo do senhor, por isso, vá ao templo do senhor, no dia do jejum, e leia ao povo, as palavras do senhor, que eu ditei, as quais você escreveu, você também as lerá, todo o povo de Judá, que vem de sua cidade, talvez, a súplica deles, talvez, talvez, a súplica deles, chegue diante do senhor, a cada um, e cada um se converta, de sua má conduta, pois é grande o furor, anunciado pelo senhor, contra este povo, e Baruque, filho de Inerias, fez exatamente, tudo aquilo, que o profeta Jeremias, lhe mandou, fazer, e leu as palavras do senhor, no nono mês, do quinto ano, do reinado, de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado, um jejum perante o senhor, para todo o povo, de Jerusalém, para todo o povo, que vinha das cidades, de Judá, e para Jerusalém, Baruque, leu a todo o povo, as palavras de Jeremias, escritas no rolo, ele as leu, no templo do senhor, da sala, de Gemarias, filho do secretário Safan, a sala, ficava no pátio superior, na porta, na nova, na porta nova do templo, 21, o rei mandou, Jeúdi pegar o rolo, e Jeúdi o trouxe, na sala, de Elisama e o secretário, e o leu, ao rei, e a todos os líderes, que estavam, a seu serviço, isso aconteceu, no nono mês, o rei estava sentado, em seus aposentos, de inverno, perto de um braseiro, aceso, assim que Jeúdi, terminou, terminava de ler, três ou quatro colunas, o rei, eu vou ler isso aqui novamente, assim que Jeúdi, terminava de ler, três ou quatro colunas, o rei as cortava, com uma faca, de escrivão, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro, foi queimado no braseiro, o rei, e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se, embora, em Natan, de Laias e de Marias, tivessem insistido, com o rei, que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los, 27, depois que o rei queimou o rolo, que continha, as palavras ditadas por Jeremias, e redigidas por Baruque, o senhor dirigiu, esta palavra a Jeremias, fale comigo, pegue outro rolo, pegue outro rolo, e escreva nele, todas as palavras, que estavam, no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou, ok, 32, então Jeremias, pegou outro rolo, então Jeremias, pegou outro rolo, e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras, do livro de Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes, que foram acrescentadas, você imagina, num tempo onde, não havia, computador, impressoras, canetas, tudo que facilita a vida, máquina de escrever, sei lá, qualquer coisa, que facilite a vida, um homem está na prisão, inocente, está preso, Deus manda que ele faça, o seu trabalho, e, de forma, entediante, exaustiva, ele, dita, se errasse, se precisasse de uma cópia, tinha que ser feita a mão, e, todo aquele trabalho, ser queimado, em segundos, Joaquim, não queria saber, de mudar, seu estilo de vida, Deus vinha falando, com Israel, falando com ele, desde os tempos de Josias, mas, a palavra, não entrava, então, já fazia, muito tempo, que Deus vinha, trabalhando, para que houvesse, arrependimento, e mudança, mas, as mudanças, não aconteciam, muito, pelo contrário, era, ignorado, a palavra, do Senhor, era, simplesmente, ignorada, veja, que, quando, foi enviada, essa, a mensagem, a respeito, que Deus, ia fazer, se não houvesse, mudança, ele, simplesmente, queimou, não, houve, arrependimento, a Bíblia, diz, que, não, alarmou, não, preocupou, porque, a consciência, já, estava, tão, cauterizada, que, não, mudava, nada, absolutamente, nada, era, mudado, nada, sabe, quando, a palavra, vem, e, bate, e, não, entra, não, ela, volta, porque, a pessoa, é, está, com a consciência, tão, cauterizada, que, aquilo, não, faz diferença, nenhuma, não, há, alarme, como, diz aqui, como, a Bíblia, diz, eles, não, se, alarmaram, não, preocuparam, não, rasgaram, as roupas, não, se, ajoelharam, não, lamentaram, não, pediram, perdão, não, fizeram, nada, nada, absolutamente, nada, porque, a consciência, estava, cauterizada, então, a conduta, não, mudava, ele, não, mudar, o estilo, de vida, e, a verdade, é, que, quando, uma pessoa, não, quer mudar, o seu estilo, de vida, não, importa, quantas, vezes, ela, já, tenha, ouvido, a palavra, não, importa, quantas, vezes, ela, já, tenha, recebido, uma mensagem, de alerta, de mudança, ela, continua, mesma, como, Joaquim, continua, porque, a verdade, é, que, se, uma pessoa, não, quer, mudar, se, ela, não, quer, mudar, Deus, está, insistindo, para, que, ela, mude, mas, ela, não, quer, mudar, então, não, há, nada, a, fazer, a, não, ser, Deus, prossiga, com, seu, trabalho, é, muito, isso, porque, o senhor, disse, talvez, eles, se, arrependam, eu fico vendo o carinho e a preocupação de Deus, talvez se arrependam, e eu não tenha que fazer o que eu tenho que fazer, talvez eles se arrependam, talvez, mas, ele não queria se arrepender, essa é a verdade, e, todo o trabalho de Jeremias, ele, queimou, ele, estava nos seus aposentos de inverno, com um braseiro, aquecendo, certamente, os seus pés, Jeremias, não tinha, um aposento de inverno, e, certamente, não tinha, um braseiro, aquecendo, seus pés, e, estava preso, e, estava em condições difíceis, e, estava ali, aberto, para ouvir a Deus, para que, pessoas, como Joaquim, e, tantos outros, se, submetessem a Deus, mas, por mais, que, sacrifícios, às vezes, estejam sendo, feitos, por pessoas, como Jeremias, há, sempre, pessoas, como Joaquim, e, outras, que, não estão, dispostas, a ouvir, e, isso, é triste, e, aí, cada um, deve pensar, a respeito de si mesmo, eu tenho ouvido a Deus, ou, eu estou assim, a palavra vem, e, eu simplesmente, queimo, eu corto, e, queimo, porque, eu não quero saber, não muda nada em mim, não mexe nada comigo, não transforma, porque, simplesmente, eu quero continuar sendo, a pessoa que eu sou, essa, esse é um lado, dessa palavra, agora, tem, o outro, que é o exemplo, que todo mundo, deve pegar, Jeremias, estava na prisão, e, você vê, como, aquilo que eu sempre falo, e, essa é a verdade, nada, é, pode ser um impedimento, para você cumprir, com o propósito, que Deus mandou você, fazer, para você, estar naquele propósito, e realizar, o que Deus mandou você, realizar, às vezes, eu vejo pessoas, dizendo, eu não posso fazer isso, porque, eu ainda tenho este, e este problema, eu não posso fazer isso, porque, eu estou, aprisionado a isso, ele estava preso, mas, na prisão, ele continuou, cumprindo com o propósito, ele continuou, sendo o profeta, do Senhor, na prisão, ele continuou, sendo a autoridade máxima, espiritual, de Israel, na prisão, Deus, não o soltou, para ele, para falar com ele, e mandar, que ele, ditasse, as palavras dele, a mensagem, que ele tinha, para o rei, Deus, trabalhou, tudo, por intermédio, dele, dentro de uma prisão, então, às vezes, a ideia, que se tem, é que, porque estou preso, a um problema, porque tenho um problema, porque algo está acontecendo, comigo, eu não posso mais, ser usado por Deus, cumprir com o propósito, realizar mais nada, na minha vida, nada de produtivo, não posso ser, uma autoridade, não posso, isso, não posso ser aquilo, e isso cai por terra, porque Jeremias, estava preso, continuou, sendo a maior, autoridade espiritual, de Israel, Deus, continuou falando, por intermédio, dele, Deus, continuou usando ele, na prisão, a obra, continuou sendo realizada, o trabalho, não parou, porque ele estava preso, bom, agora tudo, acabou, vamos parar, vamos terminar, porque, não, não, não há mais, como Deus me usar aqui, porque eu estou preso, bom, Deus não vai falar comigo, porque eu estou preso, bom, como é que a obra vai continuar, como é que eu vou continuar, sendo autoridade em Israel, se eu estou preso, bom, então, Deus não vai mais falar comigo, ou falar por meu intermédio, porque eu estou preso, muito pelo contrário, ele estava preso, ele tinha um problema, e esse problema, era a prisão, e existem muitos problemas, que funcionam como uma prisão, que tinha corrento, que parece que você não pode, dar um passo, não pode se mover, não tem como, não tem como, continuar a fazer mais nada, e aí, dentro da prisão, Deus ainda fala com ele, Deus continua usando ele, Deus continua, deixando, deixou bem claro, para Joaquim, e para quem, ouvisse a sua mensagem, que a autoridade máxima, de Israel, espiritual, era Jeremias, vocês prenderam, meus servos Jeremias, mas ele continua, sendo a minha voz, em Israel, então, algumas coisas, dão a ideia, de que não posso mais, seguir o meu caminho, seguir a minha vida, cumprir com propósito, ser o instrumento, das vozes de Deus, realizar meus sonhos, produzir, coisas importantes, porque eu tenho um problema, e muitas vezes, Deus está dizendo, exatamente isso, você pode estar, na prisão, mas eu continuo com você, usando você, tenho um propósito com você, estou trabalhando com propósito, usando com propósito, e sua vida continua, você não pode parar, não tinha, nada que facilitasse, o seu trabalho, nada, e Jeremias já era, altamente emocional, a personalidade dele, era muito emocional, ele era sentimental, não é à toa, que ele é chamado, do profeta chorão, porque ele está sempre, nos seus lamentos, e ele fez, aquele trabalho duro, tedioso, caçativo, exaustivo, mandou, e o rei, picou, queimou, como se não fosse nada, quantos de nós, já vivemos isso na vida, trabalhamos duro, para realizar algo, para produzir algo, e o diabo vem, usa alguém, usa uma situação, e parece que destrói, com tudo que você fez, quem já não viveu isso, após um longo trabalho, um exaustivo trabalho, já não viu seus sonhos destruídos, seus projetos desfeitos, a sua vida, como que terminada, tudo, todo o meu projeto, tudo que eu empenhei, tanto, eu coloquei tanta energia, tanta força, queimado em segundos, destruído, que as vezes, você está buscando, e trabalhou em algo, sonhou, alimentou sonhos, daquela direção, e colocou, esforço, dedicação, suor, lágrimas, oração, e de repente, em segundos, parece que tudo foi, cortado, queimado, virou censa, e me chama a atenção, que Deus não passou a mãozinha, na cabeça do Jeremias, como a gente quer, e disse, ô Jeremias, eu te entendo meu filho, tanto trabalho, horas de trabalho, porque não é, bom, você tem um computador, se você perde, aquele projeto, você faz um outro, e tal, mas ali, não tinha um bloco de papel, não tinha canetas, as coloridas, que facilitam a vida, tinha uma pena, com tinta, uns rolos, com uma dificuldade, danada, para fazer uma segunda, cópia, tinha que ser, feito a mão, e etc, tudo feito, com muita dificuldade, ditado, escrito, e para ser refeito, aquilo, era um trabalho, um trabalho danado, e Deus, e Deus, chega de forma objetiva, sem mais, nem menos, sem enrolar, sem peguice, sem ladainha, e diz, pega outro rolo, e faz tudo de novo, faça de novo, faça de novo, faça de novo, pegue o rolo, e faça de novo, eu penso, que Deus está dizendo isso, para cada um de nós, que talvez, aqui, aqueles que, lutaram, por tantas coisas, sonharam, e fizeram isso, e aquilo, e de repente, parece que o diabo veio, e picou tudo, jogou no braseiro, e queimou, todos os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você tinha, planejado, que você tinha investido, tempo, energia, sangue, suor, lágrimas, e agora, parece que, está difícil, recomeçar, fazer, mas o senhor, vem e diz, pegue o rolo, e faça de novo, pegue outro rolo, e comece, a escrever, tudo novamente, é simples assim, faça de novo, Jeremias, e quantas vezes, ele, cortar e queimar, faça de novo, faça de novo, e faça de novo, até que essa obra, seja concluída, eu creio, que muitas vezes, nós somos testados, assim, nós vemos, o nosso projeto, queimado, esperamos, que Deus, vá, falar, alguma coisa, de, faça de novo, as vezes, você espera, que Deus, fale alguma coisa, diferente disso, para você, senhor, estou esperando, que o senhor, vá fazer, alguma coisa diferente, vá falar, algo para mim, diferente, e Deus, vem e diz, pega outro rolo, e escreva, tudo novamente, faça de novo, e nós, precisamos ter, esse espírito vivo, e essa capacidade, de fazer de novo, e fazer outra vez, e fazer outra vez, e outra vez, até que tudo, seja concluído, é exatamente isso, há coisas, que Deus, espera, que você faça, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o trabalho, do diabo, é te deixar, tão exausto, e te dar, a ideia, de que não vale, o esforço, de pegar, outro rolo, e começar, a ditar, e escrever, tudo novamente, até porque, Joaquim, não quer saber de nada, até porque, não sei quem, não quer saber de nada, não vale, eu orar mais, por isso, porque o fulano, não quer saber disso, não vale mais, eu lutar por isso, porque eu já recebi, um não nisso, não vale mais, eu insistir nisso aqui, porque isso não tem jeito, e o senhor, vem e diz, faça de novo, eu estou, numa prisão, esse problema, me aprisiona, eu não posso fazer nada, dessa prisão, e o senhor, vem e diz, você continua sendo, uma autoridade de Israel, espiritual, e mande uma mensagem, para o rei, ele não pôde ir lá ler, mas tudo, todo o trabalho, foi feito, de dentro da prisão, todo o trabalho, foi feito, todo o trabalho, que Deus, deu a ele, a direção para fazer, foi feito, dentro de uma prisão, Deus tem maneiras, e maneiras de trabalhar, e as vezes, a gente quer, estar, num lugar arejado, bom para eu escrever, preciso estar, sentada, numa cadeira, ou numa rede, bem confortável, com uma brisa suave, e tudo muito tranquilo, passarinhos, cantando ao meu redor, e o cheiro do mato, ao meu redor, e um lugar agradável, com ar condicionado, e de repente, Deus está realizando, uma grande, poderosa obra, nas circunstâncias, mais difíceis, dentro de uma prisão, se Deus quisesse, tirá-lo de lá, Deus teria tirado, dentro de uma prisão, ele estava, preso, mas a obra, continuou sendo feita, realizada, o trabalho, continuou sendo feito, o trabalho, não parou, e quando tudo, foi destruído, em segundos, Deus disse, pegue outro rolo, e faça de novo, e eu creio, que esse é o espírito, que Deus, quer que você absorva, na sua vida, eu creio, que há muitas pessoas, como Joaquim, que por mais, que já tenham ouvido, decidiram, que não vão mudar, decidiram, que não vão mudar, o seu estilo de vida, ímpio, mas, Jeremias, mesmo, de dentro da prisão, decidiu, continuar, cumprindo, com seu propósito, e ouvindo a Deus, às vezes, dá-se a ideia, de que, o Joaquim, sim, está nos seus aposentos, de inverno, com seu braseiro, aquecendo, seus dedinhos, dos pés, e suas mãozinhas, e eu estou lá, numa prisão, fria, preso, inocentemente, com dificuldades, e estão destruindo, o meu trabalho, prejudicando, o meu trabalho, e eu ainda tenho, que, continuar, fazendo aquilo, e, insistindo, naquilo, mas, se nós, quisermos, ser pessoas, vitoriosas, fortes, e, vitoriosas, nós, temos que fazer, de novo, independente, das circunstâncias, e, devemos, fazer outra vez, e, outra vez, e, outra vez, e, outra vez, até, que, tudo, seja, concluído, e, terminado, é, exatamente, isso, se, você, quiser, ser, uma pessoa, forte, e, vitoriosa, não, tem, outra, maneira, onde, estiver, pode, ser, dentro, de, uma, prisão, Deus, pode, fazer, uma, obra, gloriosa, grandiosa, na, sua, vida, e, por, teu, ter, médio, não, importa, onde, você, está, hoje, importa, o, que, importa, é, se, você, continua, crendo, e, está, aberto, para, Deus, você, pode, estar, num, problema, bem, 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 difícil, mas, se, você, crê, está, aberto, para, Deus, Deus, vai, poder, cumprir, com, propósito, da, sua, vida, se, queimaram, todo, seu, projeto, todo, seu, trabalho, se, cortaram, e, jogaram, no, braseiro, Deus, está, dizendo, faça, de, novo, o diabo, está, lutando, para, mostrar, a, você, que, isso, não, tem, jeito, aquilo, também, não, tem, e, que, destruíram, com, tudo, aquilo, que, você, feito, você, tinha, se, esforçado, Deus, está, dizendo, faça, de, novo, e, faça, de, novo, coloque-se, em pé, por gentileza, e, a mão, no, seu, coração, ligue, seu, pensamento, no céu, dê, atenção, a, voz, do, espírito, agora, aquilo, que, espírito, santo, está, falando, ao, seu, certamente, eu, não sei, o que se passa, com você, eu, não sei, o que está, aí, a palavra é clara, Deus, lhe deu a direção, a vontade que temos, muitas vezes, é de deixar mesmo, queimaram todo o meu projeto, os meus sonhos, não vou fazer isso não, não vou fazer, não vou fazer de novo, não vale a pena, tem muita coisa que passa pela cabeça, aí cada um sabe de si, isso aqui não vale, não vale a minha dor, não vale o meu sacrifício, não vale o meu esforço, não vale isso, aquilo, faça de novo, Jeremias, pegue outro rolo, escreva tudo novamente, tente outra vez, faça novamente, foi tão simples a colocação de Deus, pegue outro rolo, e escreva, tudo, novamente, tudo, que estava no outro rolo, escreva nesse, naquele rolo, que o, o Joaquim queimou, faça tudo, novamente, faça de novo, eu creio, que você entende, a mensagem, que o Espírito Santo te dá, eu entendo, naquele momento, você pode imaginar, o desânimo, que bateu nos Jeremias, o cansaço, o estresse, o sentimento, de, de que isso não vale a pena, e a resposta de Deus, para o desânimo dele, foi, faça de novo, esse é um desafio, mas que Deus, com certeza, certamente, espera, que você, encare, que você, enfrente, é o desafio, que Deus espera, que você, enfrente, se está dentro, dentro da prisão, o propósito, de Deus, continua, de pé, e eles, continuam agindo, e nada muda, o trabalho, de Deus, continua, Deus, nunca desiste, é impressionante, como Deus, sempre encontra, uma forma, de realizar, o trabalho, e nada, para, até que esteja, totalmente, concluído, e terminado, nada, fale, com o Espírito Santo, eu sei, o que passou, não pode, mais, voltar, eu sei, o que passou, não pode, mais, mudar, em vão, tentar, consertar, o passado, mais, a esperança, no que está, por vir, ser, a dor, faz o sonho, adormecer, eu sei, a alma ferida, só quer chorar, em vão, tentar, consertar, o passado, mais, a esperança, do que está, por vir, do que está, por vir, eis, que tudo, se fez, novo, novo, tempo, já chegou, as coisas, velhas, passarão, passaram, 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 eis, que tudo, se fez, novo, tempo, já chegou, as coisas, velhas, passarão, passaram, eis, eis, que tudo, se fez, novo, novo, tempo, já, chegou, as coisas, velhas, passarão, a esperança, no que está, por vir, não desperdice, a sua dor, a esperança, use-a, com bom propósito, o que está, por vir, passa, do seu problema, a sua mensagem, eis, que tudo, e vergonha, o inferno, se fez, novo, novo, passa, do seu problema, a sua mensagem, as coisas, velhas, passarão, eis, passaram, por testes, de alta pressão, passam, por vários testes, se fez, novo, novo, tempo, já, eu creio, que tudo, nesta vida, é um teste, eu creio, que nós somos, testados, de várias maneiras, por Deus, não desperdice, a sua dor, como a entrega, use-a, com bom propósito, pegue, o seu problema, e transforme, na sua mensagem, lembre-se de José, que disse, que o trabalho do diabo, o diabo trabalhou, usando os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, tem muita coisa, que o diabo, trabalha, e o intento dele, o trabalho dele, o que ele, as intenções dele, são de destruição total, ele quer destruir, mas Deus, ninguém consegue fazer isso, mas Deus consegue, Deus consegue, Deus consegue, inexplicávelmente, pegar todo o mal, que foi trabalhado, contra nós, e transformar em bem, inexplicavelmente, inexplicávelmente, só Deus consegue, pegar o mal, e transformar em bem, na vida da gente, só Deus consegue, e eu creio, que é isso, que o Espírito Santo, está dizendo para você, não importa, quanto mal, o diabo, tentado fazer, tem trabalhado, contra você, eu vou transformar, tudo em bem, eu vou transformar, em bem, olha o Espírito Santo, cada um, que aqui está, tem suas dores, suas guerras, seus desafios, enfrenta, suas situações, situações diversas, que só o Senhor conhece, mas eu creio, meu Deus, eu creio, Deus, que a mensagem, para cada um, que aqui está, é essa, continue, porque eu estou com você, não importa, se está na prisão, estou com você, e meu propósito, continua, não importa, que queimaram, todo o teu projeto, destruíram, todo o seu trabalho, você vai refazer, e eu vou te ajudar, tentaram o mal, mas eu estou transformando, ele em bem, eu creio, que o Senhor, está dizendo para nós, pegue esse problema, e transforme ele, na maior mensagem, da sua vida, não desperdice, essa dor, com lamentações, mas use a bem, eu creio, meu Deus, que o Senhor, está dizendo para pessoas, que acham, que não podem mais, fazer nada, pela condição, em que, estão, no momento, e o Senhor, está dizendo, você pode tudo, eu continuo com você, como disse, deixou claro, para Jeremias, você está preso, mas continua, sendo a minha voz, em Israel, você, continua o mesmo, para mim, ah Deus, quando ele viu, todo o trabalho dele, destruído, queimado, eu não vejo o Senhor, estimulando, o seu lado emocional, mas bem prático, e objetivo, dizendo, pegue o terror, e escreva de novo, Jeremias, faça de novo, e eu penso, que nós precisamos disso, esse é o Espírito, que espera, que a gente desenvolva, e encontrarem em nós, eu repreendo o Espírito, do desânimo, da frustidão, da angústia, todos os pensamentos, maléficos, tudo que assombra, o coração, dessa pessoa, eu repreendo, em nome de Jesus, toda essa sombra, essa nuvem negra, esse abatimento, esse sentimento, de fracasso, talvez, de desânimo, de fraqueza, de desesperança, que faz com que, ela só pense, que chegou ao fim, eu repreendo, em nome de Jesus, e eu determino, renovação, restauração, vigor, que essa vida, seja vivificada, e restaurada, completamente, as forças, renovadas, e que ela, seja levantada, com todo, com todo o poder, que como o Senhor, foi dando, graça, e força, poder ao Jeremias, e a tua obra, não parou, que nada pare, na vida dela, mesmo estando, na prisão, mesmo, tendo um Joaquim, queimando, seus projetos, seus sonhos, mesmo, diante de situações, que parecem, ser o fim, que ela continue, que as forças dela, sejam renovadas, e que ela não se prostre, e que ela não se entregue, mas que o ânimo dela, como está em, no Salmo 27, espera no Senhor, e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, diz no Senhor, espera no Senhor, e anima-te, espera no Senhor, e anima-te, ânimo, 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 e eu determino, ânimo, e vigor sobre todos, vida, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada coração, cura as feridas, cura, meu Deus, ou Deus de Israel, vê o encontro, de cada vida, eu sei que há coisas, que acontecem, no coração, que só a pessoa, e o Senhor, sabe, eu sei que há dores, que não tem um remédio, sequer, que possa curar, eu sei que, a maior dor, continua a senda da alma, essa é uma dor, que não tem remédio, é aquela dor, que traz, uma exaustão, um cansaço, uma desesperança, mas, Deus de Israel, se ela, continuar, ouvindo a sua voz, e focada, no Senhor, hoje mesmo, ela já sai daqui, e ela já, recomeça, ela já sai, com o seu rolo, na mão e pronta, para recomeçar, o trabalho, sim, eu creio nisso, eu creio, que ela está pronta, para fazer de novo, eu creio, que ela está recebendo, força e ânimo, para recomeçar, eu creio, eu creio, que Senhor, que talvez, quando ela, chegou aqui, ela já tinha, até decidido, que já tinha, terminou, para mim, basta, mas, eu creio, que essa palavra, veio, como conforto, como direção, como esperança, renovada, e ela sai, pronta, já com o rolo, na mão, e com a sua pena, e seu tinteiro, pronta, para, escrever, tudo novamente, pronta, para recomeçar, para sonhar, para projetar, para lutar, orar, insistir, porque, o que o diabo, tem lutado, para mostrar a ela, que não vai, que não vai mudar, que não vai acontecer, é uma mentira, é mentira, eu creio, que ela sai, pronta, para transformar, esse problema, na mensagem dela, eu creio, que ela já passou, por esse teste, porque ela já superou, eu creio, que ela, já está fazendo, bom uso, dessa dor, eu creio, Espírito Santo, a Espírito de vida, eu não posso, entrar, no coração, e mudar, o que está lá, mas eu sei, que o Senhor, preparou, essa reunião, e esta mensagem, para cada coração, que chegou até aqui, para cada vida, e tudo novo, o Senhor está fazendo, e a pessoa, que vai sair, por aquela porta, é bem diferente, da que entrou, faça de novo, faça de novo, eu continuo, com você mesmo, dentro dessa prisão, faça de novo, muito, muito obrigada, Jesus, obrigada, pela palavra, obrigada, pela reunião, obrigada, pelas pessoas, que estão aqui comigo, obrigada, pelo teu cuidado, para com cada um, de nós, obrigada, meu Deus, porque o Senhor, é bom, e a sua bondade, dura para sempre, porque o teu amor, está sobre nós, porque, está presente, obrigada, Jesus, porque o Senhor, está deixando bem claro, eu, estou bem presente, na sua vida, eu sou o socorro, bem presente, na angústia, eu sou, o teu socorro, muito obrigada, Deus, Israel, e que esse espírito, renovado, possa prevalecer, e que ela, dê saltos, em grandes projetos, e viva grandes vitórias, para a glória, do teu nome, obrigada, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, prepare o seu coração, prepare a sua fé, dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início, do propósito de fé, meus projetos, de conquistas, para 2014, ano de viver, coisas novas, em Deus, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que farei, uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto, vou abrir o caminho, e riachos no ermo, entre em 2014, determinado, a projetar, os seus sonhos, venha conquistar, todas as promessas, e viver os seus sonhos, ter seus desejos, materializados, semeie a sua fé, neste ano novo, e sua vida, nunca mais, será a mesma, novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres, meus projetos, de conquistas, para 2014, ano de viver, coisas novas, em Deus, traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível, ao que crer, 2014, ano de viver, coisas novas, em Deus, feliz, 2014, 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